Abertura Estamos falando de um estádio que marcou a época no futebol E os campos mais tradicionais do meio Uma formação ofensiva, com 4 na defesa, 3 homens no meio e 3 atacantes Quando você tem jogadores de habilidade no meio, parece que um ponto esclarece a república Mas depois de jogar o cara do lado, você não sabe jogar Você pode até inverter os lados, pela direita que é um canoto, pela esquerda que é um destino Enfim, é fundamental que a bola nos pés, eles sejam talentosos Mas como qualquer esquema, o que é muito mais importante que os clubes são os nomes É fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para a diversão Fala, fala, jogador Passe para frente Passe para frente Perdi Passe para frente Começaram muito bem hoje. Jogou na frente pra ver o que dá. Ele tava esperto no lance, hein? E jogou! O time conseguiu o contra-ataque. Que bela entrada, hein, Newton? Os armes precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Metida de bola por cima. E agora, o que é que eu faço? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Vem o passe. Mandou. Vem a batida! Vem o especial! Pega o cara do jogo! Um gol de empate, eles vão dar um choque para saber se eles vão tentar virar. Ele deu um chute forte para a frente. Ele deu um chute forte para a frente. Tentou o drible, mas a saca foi bem e acabou com a jogada. A posição é boa. Deixou o marcador da saudade. Abriu o jogo lá na direita. Lançamento por entre a defesa. A defesa tentando bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para frente. Ele deu um chute forte para a frente. Meteu a bola para a frente. E o time perde a bola no ataque. Ele deu um chute forte para a frente. Ele deu um chute forte para a frente. Obrigado. 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 Joga no seu time, vocês podem jogar com ele Tá liberado, tá permitido Fez a ligação com o ataque Chegou na marcação e recuperou a bola Chocou pra frente A metida de bola E agora, o que é que eu faço? Não sei o que é que eu faço, mas chega lá Caramba, essa passinha que veio em pé Saiu positivo A defesa está muito atenta Assim, não vão conseguir a penetração Olha o lançamento Ele tá buscando o jogo Abriu o jogo pela esquerda É, dessa vez a defesa levou a melhor Por que esse passo comprido que ele fez aí? Olha, mas vai ter um pro gol Chegou a hora da substituição Como diria o grande e modesto filósofo Só marca dentro Mentira, nesse caso eu nem falei isso Tá certo, Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar Tá bom? Vamos falar contigo Marcação cerrada Bom, o jeito que você anular esse cara É acertar o posicionamento dos defensores Fazer a marcação cerrada E exatamente A virada de jogo Saiu a bola A metida de bola pra frente Recebeu o passe A batida A batida Bate deletrizante Vai mostrando de cara a cada minuto Quando a defesa dá uma impressão De ter tudo dominado E ele conseguiu o primeiro Bom jogador Temos alterações aqui E dos dois lados, hein? É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga a bola, né? O cara precisava sair Eles estão feitando no jogo Será que empatado na bola? Acho que dá pra buscar a vitória Tentou um passe Olha lá o defensor Brincando no atacante O cara tava pregado O cara tava pregado Não tem nada Mas por uma questão física De proteger o campeão Que braço 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 É muito potente sobre esse gol de Portugal, na cara do Deus, você acha que o outro é rápido? Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas, é um gol atrás do outro cara. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Eles estão ganhando, será que vão conseguir segurar o resultado? Pela esquerda, procurou alguém ali na frente. E lá vem ela. Chutou para longe para arrumar a casa. E aí E aí E aí E aí